Bom, algumas questões do Enem vão exigir que você basicamente interprete. Interprete textos, interprete mapas, interprete gráficos. Essa questão é uma dessas. Ele vai falando da distribuição dos bovinos pela região do bioma amazônico. E vai falando que, obviamente, os bovinos são parte dos responsáveis pelo desmatamento da região. Você abre novas áreas para a atividade pecuária no bioma amazônico. E coloca ali por municípios onde há a maior concentração de cabeças de gado. Você observa que o estado do Amazonas tem uma concentração menor. A principal concentração fica ali, nos estados do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia. Então, basicamente, é essa informação que ele quer que você interprete. Não tem como afirmar através desse gráfico, desse mapa que ele coloca, esse mapa temático. Se a pecuária é a principal atividade econômica dessa cidade, desse município, ele só coloca o número de cabeças de gado. Se é a principal atividade econômica ou não, não é possível afirmar. Não é possível concluir a partir disso aqui. As áreas florestadas são as mais favoráveis ao desenvolvimento do gado, como coloca na alternativa E. Justamente não. A gente sabe que a área mais florestada do bioma amazônico ainda está ali restrito à parte norte. O estado do Amazonas, de Roraima, parte do Acre, parte do Pará. Essas áreas apresentam a menor quantidade de cabeças de gado. Onde é que estão essas cabeças de gado? Nos estados onde há a expansão da fronteira agropecuária, partindo ali do centro-oeste, partindo do nordeste, chegando no bioma amazônico. Então, os estados que mais apresentam essa quantidade de cabeças de gado são os estados da fronteira agropecuária que está se expandindo. Justamente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará, que coloca corretamente na alternativa A, que é o nosso gabalito. Olha só o texto dessa questão aqui. Uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil para explorar o mercado do pião manso. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pião manso, oleaginosa...